Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Já divulguei no WhatsApp, Facebook e Instagram, que a farra tá pegando, só volto amanhã Levo a desmatelando quando entra na zoeira, deixa a mulher em casa e só volta sexta-feira Tô na farra, tô solteiro, deixei a mulher em casa, tô bebendo e tô curtindo Tô no meio da mulherada, chegou fim de semana, saio por aí Sexta, sábado e domingo, eu não fico sozinho Já divulguei no WhatsApp, Facebook e Instagram, que a farra tá pegando, só volto amanhã Levo a desmatelando quando entra na zoeira, deixa a mulher em casa e só volta sexta-feira Eu tô na farra, tô solteiro, deixei a mulher em casa, tô bebendo e tô curtindo Tô no meio da mulherada, chegou fim de semana, saio por aí Sexta, sábado e domingo, eu não Eu tô na farra, tô solteiro, deixei a mulher em casa, tô bebendo e tô curtindo Tô no meio da mulherada, chegou fim de semana, saio por aí Sexta, sábado e domingo, eu não fico sozinho Sucesso, meu sonho da pisada Pra tocar nos praê Chama, menina Forrógia, o seu canal do forró Vem com meu swing da pisada, vem Sucesso pra tocar nos paridões Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai se dar agora, vai dizer que nunca deu Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai se dar agora, vai dizer que nunca deu Vem! Hoje ninguém vai dormir! Toca o Forró que a galera vai curtir!! Vem! Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco, quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, toca o forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, toca o forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, toca o forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, toca o forró que a galera vai curtir Vem, meu parceiro, serjão da poeta, tamo junto, irmão Isso é a pegada que é moral, meu filho Vem É pra tocar nos paredões Chama a menina Vem com isso, ainda é bizarro, vem É pra tocar nos paredões E sai pra lá com essas prosa que eu quero é ficar só Pipipipopó, pipipipopó Parece pato de bibo bater numa tecla só Pipipipopó, pipipipopó Catuaba, balalaica, seu bebeiro é bem melhor Pipipipopó, pipipipopó É sucesso, paredão, as novinhas sabem de pó Sucesso, paredão, as novinhas sabem de pó Pipipipipipipipipipopó Pipipipipipipipipipopó E sai pra lá com essas trozes que eu quero é ficar só Pipipipopo, pipipipopo Parece pá, pipipo, bater numa tecla só Pipipipopo, pipipipopo Catuaba, balalaica, seu bebê é bem melhor Pipipipopo, pipipipopo É sucesso, paredão, as ovinhas sabem de Assamiricó Pipipipipipopo Pipipipipipopo Pipipipipopo Pipipipipipipipipopo Pipipipipipipipipipipipipipipopo Vai, chama a milheta Milheta Sucesso pra tentar nos parirões Alô meu parceiro Leozinho Grau Junto e misturado com a pegada que é moral, papai Vai! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selho ok, a unha tá ok Brotando o bailar pro desespero do seu ex Brotando o bailar pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brotando o bailar pro desespero do seu ex 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 Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te tombar, vai se arrepender É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selho ok, a unha tá ok Brotando o bailar pro desespero do seu ex Brotando o bailar pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brotando o bailar pro desespero do seu ex Brotando o bailar pro desespero do seu ex Brotando o bailar pro desespero do seu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama a menina Alô, meu parceiro, Paulo Costa Forrola o chá Que sucesso Se requebra bem, se rebola bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem ver se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem E vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem 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 E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, chama-me Esse é meu swing de abrisada Alô meu parceiro, o gato do paredão Meu vaqueiro Ed, tamo junto Vê se rebola bem, se requebra bem Faz sempre que eu te olho e vem dançar comigo Vê se rebola bem, se requebra bem Faz sempre que eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem Mas vem dançar comigo Vem, 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 vem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vai, Wesley C O garodinho das qualidades Essa é a pegada que é moral Vai menino Vem com o Gabrielzinho, é o fim da pisada, vem Mais um sucesso, vamo João Se joga na dança Menina louca, tu balança com a pôr tranca Se joga na dança Menina louca, tu balança com a pôr tranca Eu quero ver tu representando a onda da batidinha Eu vou juntar várias balanças, vai novinho E trava, e trava, e flexione, sarradinho 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 Se joga na dança, menina louca, tu balança com a potranca Se joga na dança, menina louca, tu balança com a potranca Eu quero ver tu representando a onda da batidinha Eu vou juntar várias maliças, vai na alvinha E trava, e trava, e flexiona, e sarradinho 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 E trava, e trava, e chama Alguém parceiro, olha o som do paredão Essa é a pegada que é moral, papai Chama Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, vou foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, vou foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível na tática infalível Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, vou foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, vou foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, eu vou postar só pra doer em você, eu vou postar só pra doer em você Gabrielzinho que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero ver flexionar, tu sentadão de perna aberta Gabrielzinho que vai mandar a novinha, tu fica esperta Eu quero ver flexionar, tu sentadão E quando o Biel mandar, tu flexiona com a xereca E quando o Biel mandar, tu flexiona a xereca Gabrielzinho que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero ver flexionar, tu sentadão de perna aberta Gabrielzinho que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero ver flexionar, tu sentadão E quando o Biel mandar, tu flexiona com a xereca E quando o Biel mandar, tu flexiona com a xereca Vai Bieler Alô meu parceiro grave do paredão O parceiro Luciano do paredão O João Sinclair Cedês O João tem misturado com a pegada que é moral Pai 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 P